Olá, meu nome é Adriana Gonçalves, sejam bem-vindos ao nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e de outros assuntos interessantes. Antes de começar o tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí, deixar um comentário, qualquer coisa para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e poder divulgar cada vez mais, aumentar o alcance dele, que é muito importante para a gente. Hoje a gente vai falar de Farah, Jorge Farah, o médico que virou monstro. Tem um livro, inclusive, sobre isso. Ele nasceu em São Paulo, em 11 de maio de 1949, e era filha de Amália Teniar Farah e de Jorge Farah, que eram descendentes libaneses, né, sírios. E Farah se formou em medicina na faculdade de Mogi das Cruzes em 1975, só que ele se formou em psiquiatria. Mas, por fora, ele fazia cirurgias plásticas a um preço acessível, porque ele não era cirurgião plástica, tá? Ele não tinha, ele aprendeu ali e fazia, simplesmente fazia. Ele teve, inclusive, tem um... Eu li que a Marisa, falecida mulher do Lula, foi uma das clientes dele. Então, ele fazia essas cirurgias, e ele fazia essas cirurgias na própria clínica dele, que nem poderia ser feita, ele não usava um sedativo próprio, ele usava um sedativo muito leve, que é um tolidormonide, que não é usado, não pode ser usado para fazer cirurgia. Ele é usado para você aplicar, antes de você aplicar uma anestesia, por exemplo, né, uma anestesia geral, uma coisa mais complexa. Ele faz você dormir, mas ele não é indicado para esse tipo de cirurgia. E no ano de 2009, foi quando Maria do Carmos Alves, com 46 anos, fez uma cirurgia plástica com ele, que era um sonho dela, já antigo, de fazer. E ela fez, só que a cirurgia ficou totalmente errada, e ela ficou cheia de hematomas, ela ficou cheia de marcas, e ela começou a ir atrás dele, porque ela queria que ele pagasse outro médico para fazer a cirurgia para ela, e ele não queria, ele queria ele mesmo tentar consertar o que ele tinha feito, só que ela não confiava nele mais, e com razão, né, gente, não daria para confiar. E ele acabou que ele tinha uma clientela de pessoas, essa dona Maria do Carmos, ela era uma pessoa mais humilde, ele tinha uma clientela dessas pessoas mais humildes, inclusive a mulher de um planelinha chegou a fazer uma cirurgia plástica com ele, num local totalmente sem preparo, sem anestesia, enfim. E nesse ir atrás dele, buscando resolver a situação dela, ela acabou encontrando com outras mulheres que também passavam pela mesma situação que ela, algumas inclusive relatavam que até abuso ele cometia com elas. Então, na mídia eu lembro que saiu uma história de que ele seria um amante, mas isso não é verdade, ela não era amante dele, ela só cobrava dele mesmo o conserto ali da cirurgia plástica que tinha dado errado, então ela não dava paz para ele, ela legava para ele mesmo várias vezes ao dia, porque ela queria que ele reparasse o dano que ele tinha feito no corpo dela. Na verdade, ela não queria que ele reparasse, né, ela queria que ele pagasse alguém para fazer isso. Só que ele não concordava, né, até que um dia ele chamou ela na clínica dizendo que ia resolver a situação. Ela foi e acredita-se, aí já foi parte da perícia, que ela foi dopada e depois espojada, é diferente de esquartejada, tá gente? Espojados, espojos são pedaços maiores, digamos assim. Ali mesmo, na clínica, acredita-se que depois, durante as investigações com o luminol, encontraram sangue até no teto, porque provavelmente quando ele começou a cortar ela, ela ainda estava viva, o coração ainda estava pulsando, por isso estourou sangue no teto. Ela foi, teve parte do rosto dilacerado, todas as digitais retiradas, o corpo dela foi colocado em partes lavado, não tinha uma gota de sangue no corpo dela para fazer, eles não tinham sangue nem para fazer o exame, para saber qual medicamento que ela havia sido dopada. Eles conseguiram fazer o exame com um restinho de urina que eles acharam dentro da bexiga dela, que aí descobriram que ela havia sido dopada também com o Dermonide. E se tem dúvida se ele fez isso sozinho, ele alega que fez sozinho. A família dele, que contou para a polícia, o corpo foi encontrado dentro do porta-malas do carro dele, ele havia se internado numa clínica, dizendo que estava ruim da cabeça. Como se fosse óbvio, né? Então, ele confessou que fez com ela e disse que fez sozinho, só que se tem dúvidas, porque era uma coisa muito, a cena do crime era uma coisa muito louca, porque chegavam na clínica e estava tudo extremamente limpo. Isso foi num fim de semana. Ele matou ela na sexta e na segunda-feira foram na clínica, estava tudo super, ultra, super limpo, muitos galões de cloro e se via que tinha sido feita uma limpeza realmente pesada. A banheira, onde provavelmente ela foi colocada para ser lavada, estava limpa, estava tudo impecável. Só em conseguir encontrar sinais de sangue com o luminol, que é o reagente, né? Que reage ao sangue mesmo depois que ele tenha sido lavado. Mas estava tudo perfeitamente limpo. Então, ele sozinho, fazer o que ele fez com o corpo dela, ter todo esse trabalho. Ele jogou as vísceras dela no vaso sanitário, para vocês terem uma ideia. Ele picou em pedacinhos e foi jogando. Então, assim, ele teve todo um trabalho. Então, assim, muita gente acredita que ele não fez sozinho, porque seria muito para uma pessoa só e ele já é uma pessoa de idade. A Dona Maria do Carmo era uma pessoa forte, uma mulher de estatura forte. Não seria fácil ele dominar ela sozinha, né? Lógico que eles acreditam que ela foi dopada, mas mesmo assim, é muito para uma pessoa só ter feito. Então, muita gente acredita que ele pode ter tido a ajuda de alguém, porque é um esforço muito grande para uma pessoa só. A motivação do crime não foi nenhum caso que existia entre eles, como foi divulgado pela mídia, não. A motivação do crime foi porque ela queria reparação da cirurgia que ela havia feito e que tinha dado errado e ele não queria reparar. Ele queria ele mesmo fazer e ela não queria que ele mesmo fizesse, porque ela não queria mais estar ali com ele, deixar ele mexer no corpo dela. Ele foi condenado a 13 anos de prisão, mas saiu pela porta da frente porque já tinha cumprido 4 anos e 4 meses. Em 2007, ele recorreu em liberdade. Voltaria para a prisão em 2017 por uma decisão do STJ. Só que quando foi para ele voltar para a prisão, do dia que saiu a decisão do STJ para voltar para a prisão, a polícia chegou na casa dele, estava tudo fechado, estava tocando uma música clássica e ele estava no quarto, vestido de mulher, inclusive com silicone injetado nos peitos, no peito dele, com as veias femorais, que são as veias que a gente tem na perna cortada, e morto. Então, ele se matou para não voltar para a cadeia. Então, assim, a cena deve ter sido uma cena muito fúnebre mesmo, né, de encontrar ele ali morto, com música clássica e vestido de mulher, assim, realmente uma coisa meio de uma pessoa que não tem um equilíbrio mental perfeito, isso é óbvio. Bom, esse foi o final dele. Acabou, de certa forma, não ficando preso como deveria, mas acabou morrendo e, enfim, as vítimas ficaram, outras vítimas apareceram, outras vítimas que haviam feito cirurgias com ele, que tem sequelas que são irreparáveis, mesmo com novas cirurgias plásticas, não vão conseguir reparar. Então, assim, é uma situação muito triste para essas pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, você vai buscar algo ah, ali é mais barato, vou fazer, mas procura saber primeiro se a pessoa é realmente capacitada para estar fazendo aquilo, porque, às vezes, a pessoa te cobra mais barato, mas está fazendo um serviço que não tem a qualidade que teria se você pagasse um pouquinho mais. Isso é para todas as profissões. Eu sempre falo isso. Às vezes, você vai contratar um advogado, por exemplo, eu sou advogada, aí você fala o preço, as pessoas ah, mas fulano faz mais barato. Ah, então vai lá, faça com fulano e tenha dor de cabeça depois, né? Então, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like e nos seguir nas redes sociais, nos seguir no TikTok, que a gente está sempre postando novidades lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!